Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã, tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Em me fazer, em me fazer feliz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã, tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Em me fazer, em me fazer feliz Comigo aqui foi o que eu sempre quis Em me fazer, em me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz